E aí, tudo bem? Estou aqui para falar sobre um material muito legal da Editora Noir E eu começo a falar sobre Zóssimo Barbosa, o corno que sabia demais Que é um quadrinho criado por Wander Antunes e que tem desenhos de Gustavo Machado Esse quadrinho super retrô eu conheci em 2007 numa versão colorida lançada pela Pixel Que tinha também desenhos de Paulo Borges, que havia desenhado naquela época as histórias à aposta e velhos amigos Pois é, e agora está chegando essa edição muito bacana da Editora Noir Para a qual o Gustavo Machado redesenhou a história à aposta e ainda produziu material inédito As aventuras de Zóssimo se passam nos anos 1950 E a primeira HQ dessa graphic novel começa logo com o suicídio do presidente Etúlio Vargas Só para você ficar contextualizado aí Zóssimo é um detetive especializado em casos envolvendo traições Numa época em que maridos e esposas traídas pagavam o que fosse necessário a ele, ao Zóssimo Para que desse flagrantes nos puladores de cerca Seus amigos são Paranhos e Bonitão Bonitão, aliás, um rapaz de boa aparência Que passava o rodo na mulherada casada E que pode inclusive virar tema de investigação por parte de Zóssimo Será que ele vai entregar o seu camarada, o seu amigo? Então, olha, eu recomendo esse quadrinho boêmio, cheio de malandragem Que retrata um rio antigo glamuroso e com uma vida sexual agitadíssima Que podia provocar crimes passionais violentos Zóssimo foi todo desenhado num visual que se aproxima da linha clara Que caracteriza o visual do Tintin e de outros personagens do quadrinho franco-belga Nessa edição da Noir, o quadrinho teve miolo impresso em tons de cinza E nesses dias eu aproveitei para dar uma passeada pelo centro do Rio e Zona Sul Onde eu tirei algumas fotos em áreas preservadas E que mostrassem bem aqueles tempos antigamente No centro eu tirei uma foto em frente ao Cine Odeon Que inclusive aparece no quadrinho E essa HQ também mostra a prédio Copacabana Antes da obra do aterro que criou duas pistas largas para automóveis E aumentou o tamanho do calçadão E o mais legal é que esse quadrinho inspirou o seriado da Globo Cidade Proibida Que inclusive teve o seu universo ampliado Pois é, e para esse vídeo a gente vai contar com a participação do próprio Wander Antunes Que vai falar um pouquinho, vai falar bastante sobre Zózimo Barbosa, o corno que sabia demais e outras histórias Então olha, prazer Wander Antunes, tudo bem? Salve PH, vamos conversar sim cara Vamos falar de quadrinho, vai ser um prazer Olha, muito legal estar falando contigo Queria que você começasse se apresentando E falando a respeito da sua carreira internacional no mercado franco-belga Bom, eu sou roteirista e desenhista de histórias em quadrinhos PH, como acho que quase todo autor de quadrinhos Eu comecei me auto-editando Fiz muito isso, muito fanzime Criei e lancei revistas que morreram após o segundo, terceiro número E a partir de algum momento eu comecei a tentar profissionalmente Mandar material para editores Minha primeira experiência como autor editado Foi pela Circo no número 2 da revista Lúcica Do Toninho Mendes Que foi super legal Uma HQ chamada Blues Bar Mas naquele momento havia pouca possibilidade de trabalho Para o tipo de quadrinho que eu faço Então eu mandei proposta para editores franceses Tive alguma sorte Publiquei sete álbuns por lá Mas depois tudo isso terminou Porque em algum momento eu decidi que além de roteirista Eu queria ser desenhista também Até aí eu vinha desenhar Eu vinha escrevendo Então eu parei tudo o que eu fazia para estudar desenho E hoje, no tempo presente, é isso que eu sou Um estudante de desenho Um cara que quer fazer quadrinho escrevendo e desenhando Basicamente isso que eu sou Zózimo Barbosa é uma série que se passa não no Rio de hoje em dia Mas no Rio de antigamente Embora você tenha desenhistas para fazer isso para você Teve o Paulo Borges Agora você está trabalhando com o Gustavo Machado Como é todo esse processo de documentação Já que você mesmo não mora aqui no Rio? Pois é, não sou do Rio não, PH O meu Zózimo foi feito Eu tive no Rio No momento de produção do Zózimo Passei dois dias no Rio Toda a experiência que eu tenho de Rio de Janeiro Durante a produção do Zózimo Eu fui para quê? Eu fui ao Rio em selos Eu queria comprar revistas em quadrinhos Eu queria comprar revistas de época Que tivessem muita fotografia do Rio Para apoiar o trabalho do Gustavo Machado O Gustavo é extremamente talentoso Mas eu queria facilitar a vida dele A gente está aí em algum ponto dos anos 90 A internet ainda não possibilitava tanta pesquisa E eu quis facilitar a vida do Gustavo Eu fui em busca de referências para ele Então o meu Rio é um Rio imaginário É um Rio que eu construí a partir da literatura A partir do cinema E eu estive no Rio Olha, eu confesso Eu estive no Rio por dois dias Durante a produção do Zózimo E isso é tudo o que eu É toda a minha relação com o Rio de Janeiro E a escolha pelo traço linha clara Que tem a ver com o Tintin Foi uma escolha sua Ou dos desenhistas? O Zózimo tem esse tratamento Essa coisa europeia Essa linha clara Porque tanto o Gustavo quanto eu Somos apaixonados pelo EG E por tudo o que veio depois dele Então foi uma decisão coletiva Os dois autores decidiram e optaram por esse caminho E por que vocês resolveram editar essa versão agora em tons de cinza Enquanto a primeira versão tinha saído em cores? Eu sempre quis que o Zózimo fosse publicado em preto e branco Foi a minha primeira escolha Cara, é uma história de detetive, né? Eu acho que o preto e branco veste muito bem esse tipo de história Eu não sei te dizer porque saiu colorido Já tem tanto tempo Mas eu estou arrependido Se é que eu posso te dizer alguma coisa Eu acho que agora a edição da Noir é perfeita Nós encontramos, assim Tema e tratamento do tema se encontraram E eu acho que tá perfeito Eu tô bem satisfeito com o resultado Cara, eu queria que você me explicasse o que quer dizer espeto Que é uma gíria que você usa, né? Nessa BD, nesse quadrinho o tempo todo É algo da época ou foi você que inventou? Espeto não é invenção minha Espeto é uma gíria da época Espeto quer dizer, grosso modo, problema Ou seja, essa mulher é espeto Essa mulher é problema Basicamente é isso aí Espeto cabe pra muita coisa Eu poderia dar algumas definições um pouco grosseiras Pra espeto Mas eu vou ficar nessa Essa mulher é problema Essa mulher é espeto Vander, o Zózimo Barbosa foi inspirado em algum cara Que realmente trabalha dedurando aí os outros? Zózimo é muita coisa Existe a vontade de fazer uma história de detetive Num primeiro momento eu queria criar um detetive brasileiro Então ele é isso, né? Não só de ofício, mas assim Não é o ofício do personagem Era o tema das histórias Mas eu acabei mudando de ideia No meio do caminho eu achei que Eu achei que o detetive ficou um pouco fora de lugar E eu acabei percebendo que o Zózimo seria uma espécie de primo do amigo da onça Então, em isso eu gosto muito de história de detetive Chandler é um dos meus atores Autores preferidos, Hamet Mas eu, no final das contas, acabei descobrindo que tinha um Nelson Rodrigues querendo aparecer ali Um Péricles Maranhão Então, o Zózimo era pra ser uma HQ de detetive E eu acho que virou uma crônica de costumes E como foi o processo até a chegada de Zózimo Barbosa à televisão Onde ele virou Cidade Proibida? Eu vi Cidade Proibida quando já estava pronto Eu fui convidado pra conhecer um episódio Então eu não participei do processo, nem supervisionei roteiros Eu não tô lá Embora eu esteja muito satisfeito com o resultado do que eles fizeram Como público eu gosto de ver o Zózimo E eles têm uma coisa legal Eu acho que a Marli, que é uma personagem... não é um personagem meu A Marli é um personagem criado pelo Mauro Wilson E eu fiquei muito feliz É o meu personagem preferido no seriado de TV Enfim, eu não participei, mas eu fiquei plenamente satisfeito com o que eles fizeram E o fato de você também ser desenhista influencia em alguma coisa? Ou seja, você fica palpitando, dando muito palpite em relação ao trabalho do artista? Olha, eu participo do trabalho do Gustavo A gente troca muita figurinha Ele me sugere quando recebe um roteiro Olha, Wander, eu acho que isso ficaria legal assim Eu também me permito opinar sobre o trabalho dele E a gente faz isso muito bem É uma relação muito prazerosa Onde um amigo quer ajudar o outro a fazer o seu trabalho melhor E alguma chance desse quadrinho ser de estar bem francês lá na Europa? Eu acho que o Zózimo merece ser conhecido pelo público europeu Agora, há muito tempo, já tem uns 10, 11 anos Que eu não tenho mais nenhum contato com editores franceses Então é algo que pode acontecer Eu devo encaminhar álbuns pras editoras Eu vou retomar esse contato Mas eu tô muito distante dos editores franceses hoje E eu não sei se isso é possível Cara, muito obrigado, Wander Antunes Valeu pela sua participação Aqui nesse vídeo E muito mais sucesso aí na sua carreira, beleza? O PH, legal, eu agradeço Foi bacana a nossa conversa Vamos nos falar outras vezes Abraço Pois é, e como eu falei no começo Nesse vídeo só vai dar material da Editora no Ar Agora eu vou falar com o autor desse livro Vou até pegar aqui esta maravilha Baú de Gibis Memórias dos quadrinhos no Brasil O Marcos Ramonio, o autor Ele fala de quadrinhos nacionais Fala de quadrinhos estrangeiros O Marcos, que é editor do site Universo HQ E nesse livro, inclusive, nós temos o prefácio de Sidney Guzman Então é isso aí Marcos, é prazer estar falando aí com o editor, né? Com o editor do site Universo HQ Oi PH, oi pessoal Prazer estar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.